Essa pílula é um oferecimento de Smart Fit. E assista ao rolê de notícias de segunda a sexta, às 7h55 da noite, coladinho nos pingos nos is. Bem coladinho. E tem tanto charlatão, eu conheço a sua história, eu queria começar agora por trás, com todo respeito. Sempre a gente vai contar a tua história de sucesso. Vamos falar do sucesso que você já tem. Chegou num patamar financeiro gigante. E a minha pergunta é, quanto maior você é, maior o seu problema. O dinheiro na tela, lá no computador, não significa mais nada, porque só é um número. Como se administra ser tão grande agora? Porque agora você tem uma bela bucha que é administrar o seu patrimônio. Então, eu vou ser hipócrita, tá? Ganhar dinheiro é muito bom. Dinheiro é que nem mulher, perde a graça quando você tem muito. Perde a graça. Nessa fase, vocês estão nessa fase? Perde a graça. Perde? Perde aquela mala de euro que você tem. Estou casando há 27 anos com a mesma mulher e ela tem muita graça ainda pra mim. Toma, Emílio! Toma! Adorei! Corta pra ele dormir que não só fala aí, Orlando. Não leio mais esse livro. Não leio mais esse livro. Eu gostei. Pegando pela pilha do controle remoto. Falando que você não faz nada, pô. Mas, eu vou dizer uma coisa pra você. O dinheiro, é bom ganhar dinheiro, tá? Vamos dizer, ah, dinheiro... Cara, é muito bom ganhar dinheiro. Quem tá me ouvindo, eu recomendo. O que você acha? Se você aprender, puder ganhar dinheiro com o seu trabalho, se puder vender um produto, se você abrir uma empresa. Se for comunista, também recomenda. Todas as pessoas de todas... Aliás, todas as pessoas de direita e de esquerda gostam de dinheiro. Sim, mas aí o dinheiro não tem partido. Não tem partido. É bom demais. Agora, dizer também que o dinheiro resolve tudo, é mentira. Mentira, cara. O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Ele compra até um acompanhante, mas não compra amor. O dinheiro, ou seja, se você for fazer uma estatística, a grande parte dos problemas de depressão e ansiedade, que é um mal do século, estão concentrados nas classes mais altas. Você que é do time do bi, como nós aqui no Sul. Turma do bi. Turma do bi. Eu vou dizer uma coisa pra você. Turma do bi. Vale por vocês. Não sei se vocês estão na turma do bi. A turma do bi é o seguinte. Você chega a uma reflexão na sua vida. Qual? Que a turma do bi, ela chega quando você chega a esse patamar. Desculpa eu falar isso pra você, gente. É um pouco arrogante, mas é verdade. Turma do bi. A turma do bi vai entender. O dinheiro é muito importante. É legal. Só que é o seguinte. Quando você tem o dinheiro e você já conquistou, você vai descobrir três coisas que o dinheiro não traz. Que é a amizade, que é a liberdade e o poder de fazer reflexão. Sem essas três outras coisas, não vale nada ter o dinheiro. Você sabe disso. Turma do bi. É. É a turma do bi. Eu concordo. Só a liberdade que eu tenho a controvérsia. Eu costumo dizer... O dinheiro por si só, o dinheiro por si só, ele não traz essas coisas. Um bom amigo. Não. Entendeu? Você não compra um amigo. Jamais. Você tem a liberdade de fazer as tuas coisas. Você não ficar preso ao dinheiro. Você ficar preso ao emprego que você não gosta. Então, Amília. Eu tento evitar isso. Porque eu nasci pobre, né? De classe média baixa. Da periferia do Rio. Lá no bairro Jaburro, no Rio de Janeiro. A galera do Jaburro tá me ouvindo aí. Um salve pra galera. Salve, salve. Salve, salve, salve. E o que que acontece? Essa... Eu não sou mais feliz hoje do que eu era antes. Eu sempre fui feliz. Eu sempre falo isso. Eu não fiquei mais feliz porque eu ganho dinheiro. O dinheiro, cara, traz acesso. Eu penso que ele traz liberdade também, em certo ponto. E te priva de algumas coisas. Mas ele não resolve tudo. Mas ele é bom. Vale a pena. Não é... No final das contas... Você recomenda. Eu recomendo. Ah, dinheiro é ruim. Não, não é ruim. E principalmente o dinheiro honesto. Dinheiro que você... Trabalhou... Dinheiro, dinheiro. Dinheiro. Não, mas o dinheiro honesto, cara. Tu bota a cabeça no travesseiro e dorme. É, é. Mas eu tenho uma pergunta.